Fala meus amigos, tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Então sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Ellison Rosa onde eu falo tudo sobre perfumaria perfumes nacionais, contratipos, importados tudo relacionado a perfumaria vocês encontram nesse canal aqui e nesse vídeo eu trago a resenha completa de um perfume nacional da Casa Natura que não é tão hypado assim porém é uma ótima opção pra vocês utilizarem como perfume assinatura e eu tô falando do Kayak Urb querem saber um pouquinho mais sobre essa fragrância? então já deixa aquela esmagada no like e se você ainda não é inscrito no meu canal não perde mais tempo já se inscreva, ativa as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui então sem mais delongas vamos lá pro que interessa Bom pessoal, sinceramente eu nem estava tão animado assim pra fazer a resenha desse camarada aqui mas eram tantos comentários me pedindo a resenha desse perfume que eu falei caramba, tenho que fazer a resenha pro pessoal eles estão me pedindo demais então como prometido tá aqui a resenha completa desse perfume aqui da Natura que é o Kayak Urb deixa eu começar mostrando a apresentação é um frasco de 100ml um frasco padrão que vocês já estão acostumados a ver por aí ele é meio acinzentado escrito aqui Natura Kayak Urb aqui em cima essa parte de plástico a tampinha do borrifador que vocês já conhecem e é de boa qualidade um borrifador muito bom não tenho do que reclamar e uma caixinha bem simples também toda cinza escrita aqui Kayak Urb 100ml é um desodorante colônia aqui atrás temos algumas informações aqui do lado o briefing de criação escrito aromático moderado e aqui por dentro aquela contra caixa então assim pessoal é um perfume ideal pra você que busca algo pra utilizar no dia a dia como perfume assinatura pra você ir pro trabalho esse camarada aqui pode te atender sim perfeitamente é um cheiro bem comum é um perfume bem simples bem povão mesmo sabe é um perfume que você vai sentir em diversos lugares mas ainda assim é uma ótima opção pra você utilizar no trabalho principalmente se você busca um perfume mais baratinho mais em conta e que caiba no seu bolso ele tem uma saída bem gostosa ele tem uma saída bem gostosa cítrica mais verdinha com bastante limão siciliano bergamota notas verdes ele tem um lance aqui de hortelã que não é tão perceptivo assim não é a estrela na abertura dessa fragrância mas ainda assim dá pra sentir esse toque levemente mentolado que reforça esse frescor bem gostoso que temos na abertura temos aqui também uma notinha de maçã bem gostosa muito bem feita muito bem construída que agrega muito na saída nesses primeiros 5 minutos iniciais da fragrância onde você sente esse frescor cítrico verdinho bem gostoso sabe é um perfume muito muito fácil de agradar é claro que não podemos exigir tanto assim da linha Kayak é uma linha de perfume muito barata bem povão mesmo então se você quer exclusividade foge dessa linha e pessoal deixa eu dar minha opinião aqui bem sincera pra vocês quem quer exclusividade tem que estar preparado quando investe em perfumaria nacional porque sinceramente não tem como você ter tanta exclusividade assim investindo em perfumes nacionais do Boticário, Natura, Eudora onde várias pessoas provavelmente vão estar com o mesmo cheiro que você em alguma festa, no cinema num barzinho, em algum lugar então assim se você quer exclusividade investe em perfumaria de nicho em perfumaria de alto luxo aí sim você vai ter exclusividade porque o Kayak é uma linha bem povão mesmo bem simples é pra aquele tipo de pessoa mais simples que tá saindo para o trabalho e etc até pra você que gosta de ir na academia e não quer gastar tanto assim esse Kayak Ubi com certeza te atende aí perfeitamente então seguindo aqui para a resenha você vai ter uma evolução bem legal onde ele sai dessas notas cítricas e se torna uma fragrância mais aromática com um toquezinho levemente especiado de noz moscada que tá muito presente aqui junto com o gerânio a lavanda o manjericão então ele perde um pouco dessa citricidade e começa a ficar um pouco mais aromático porém aquela característica mais verdinha que eu citei pra vocês lá na abertura ainda continua bem aparente aqui e por sinal por toda a vida da fragrância então assim é um perfume bem verdinho aromático fresco e bem fácil de agradar eu não vejo esse perfume desagradando ninguém tá? apesar que tem algumas pessoas aí que odeiam esse perfume e sinceramente eu não sei o real motivo de tanto ódio da linha Kayak já que é uma linha bem atraente pelo custo-benefício temos aí ótimos perfumes como o Kayak Aero que na minha opinião é um dos melhores então assim sinceramente eu não entendo a raiva de algumas pessoas pela linha Kayak enfim é só a minha opinião mesmo embora seja um perfume bem barato que está sempre em promoção a gente consegue perceber uma boa qualidade de ingredientes uma boa construção olfativa então saindo desse coração mais aromático vamos para uma base um pouco mais fechada mais amadeirada com cedro sândalo temos também o âmbar e a fava tonka que dá uma leve aquecida na fragrância dá uma leve adocicada de forma alguma é um perfume extremamente doce invasivo enjoativo achicletado nada disso tá? é uma leve adocicada que se encaixa perfeitamente com essa pegada aromática que temos aqui nessa fragrância e para fechar temos o almíscar que dá uma envelopada no perfume trazendo conforto dando um acabamento melhor eu particularmente gosto muito dessa fragrância aqui é o tipo de perfume que você consegue utilizar o ano inteiro em qualquer tipo de ocasião seja lá trabalho encontros românticos se você vai fazer uma trilha e gosta de estar perfumado esse perfume vai te atender academia encontros minha namorada gosta muito desse perfume então assim não tem restrição de idade eu acho que ele atende o público mais jovem o público mais experiente eu conheço algumas mulheres que gostam de utilizar esse perfume não acho que seja compartilhável tá? mas se você mulher que está me assistindo se identifica com esse perfume fique à vontade porque eu conheço algumas que gostam muito de usar o Kayak Urb então assim ele vai bem também com qualquer tipo de vestimenta desde um terno e gravata até um traje assim mais esportivo algo assim mais fino sabe? você pode utilizar também com bermuda chinela e camiseta descalço de cueca enfim é um perfume que vai encaixar perfeitamente o ano inteiro tá? pra mim é um perfume assim que não pode faltar na minha coleção eu gosto bastante esse aqui já é o meu terceiro frasco então pra vocês tenham uma noção de como eu gosto dessa fragrância aqui em relação a performance não é nenhuma bomba atômica é padrão da linha Kayak mesmo uma projeção mais intimista né? de moderada pra intimista de uma hora e meia e uma fixação entre seis a sete horas é claro que se você utilizar no calor intenso essa fragrância vai desandar um pouco né? pode ser até que te incomode eu acho que em altas temperaturas assim de 40 a 45 graus pode incomodar se você não souber maneiras borrifadas né? eu acho que não é um perfume assim para o calor extremo como é o Kayak Aero como é também o Kayak Aventura enfim tá? ele é versátil mas numa temperatura mais alta você tem que controlar o dedo senão realmente fica complicado mas mesmo assim é um perfume muito bom e que eu indico que vocês conheçam então é isso pessoal essa foi a resenha completa do Kayak Urb deixa a opinião de vocês aí nos comentários o que vocês acharam da resenha o que vocês acham do perfume o que vocês acham também da linha Kayak deixa aí nos comentários e a gente troca uma ideia beleza? e caso vocês tenham interesse em adquirir perfumes da Natura com desconto vou deixar passando aqui para vocês o contato da parceira aqui do canal e da minha consultora da Natura também que é a Patrícia uma pessoa super do bem muito gente boa fala que é inscrito no meu canal fala que viu esse vídeo quem sabe aí não role um descontinho né? vai que cola então eu vou ficando por aqui peço novamente para quem ainda não é inscrito no meu canal caiu aqui de paraquedas que já possa se inscrevendo ativa as notificações clica ali no sininho e clique em receber todas as notificações assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no YouTube e não esquece também de deixar aquela amassada no like que ajuda e muito na divulgação desse vídeo beleza meu povo? um forte abraço para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau